Fala galera beleza quem vos fala é o Henk e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 16 galerinha bom galera e hoje o que nós vamos fazer né como você já podem ver pelo título do vídeo nós vamos fazer um ano pelo menos começar a fazer uma mega produção de feno né então de acordo com o título do vídeo hoje nós vamos comprar os terrenos que faltam né para gente comprar e os implementos e começar já a cortar a grama cortar a erva né como é o nome que tá aqui nessa tradução para gente começar a fazer essa produção de feno vai ser a capacidade máxima de produção de feno da fazenda né porque vai ser todos os quatro terrenos então vamos aqui comprar os terrenos aqui vamos comprar esse aqui que é o lado do posto né dá um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem esse daqui ele custa 250 mil vamos lá comprar compramos tá comprado e esse daqui embaixo perto da estação de trem né vamos dar um zoom aqui para vocês verem também aqui tá vendo galera vamos comprar ele também custa 250 mil foi-se embora meio milhão galera só desses dois terrenos ou conquista desbloqueada lord dos campos caraca chegamos ao nível 12 ó caraca que da hora mas aí galera somos os lords do campo mas pronto a gente já comprou os terrenos agora o que falta a gente comprar comprar os implementos sim galera já lembrando a vocês que quem perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série só você lá e conferir todos todos os vídeos da série de farm simulator 16 seus creusos e também não esquece deixar o lá e coisa é muito importante beleza creusos bom o que nós vamos precisar galera comprar primeiro não precisar comprar o cortador de grama né a gente tem essa aqui que é três metros e a gente tem que é nove metros esse custa 44 mil a gente tem 260 mil provavelmente eu acho que vai dar para comprar tudo né tratou a gente não vai precisar comprar porque já tem os tratores e a gente não vai usar esses tratores agora né que a gente vai focar na produção de feno então vamos comprar o cortador compramos o cortador beleza a gente tem que comprar a máquina de virar feno né na verdade de virar grama porque quando a gente cortar a grama a gente precisa virar ela para poder fazer os fenos então vamos aqui vamos comprar logo essa debulhadoras aqui né que ela é 12 metros custa 88 mil compramos então a gente já tem a máquina de cortar a máquina de virar grama agora a gente precisa da máquina de de empacotar os fenos né de a gente precisa fazer os fenos cadê ela vamos ver para frente volta prova aumentar aqui cadê lá vamos procurá-la humm faz tanto tempo aqui já temos essa custou 85 mil e a gente tem que comprar o o o o o empacotador de feno né o que a gente pega o feno para levar o feno para os locais né vamos assim para juntar o feno então vamos comprar a a empacotadora de feno 85 mil provavelmente o dinheiro não vai dar 44 mil e aqui custa 62 mil mas aí como a gente vai começar isso aí vai ser a última parte do vamos assim da 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 produção do feno então a gente depois compra esse implemento mas esse implemento também precisa ser comprado então você já ficam ligado o que a gente precisa comprar né a gente precisa comprar a de cortar a grama a de virar a grama a de fazer o feno ea de transportar o feno que essa daqui está faltando o que aí é 18 mil para a gente poder comprar ela depois a gente compra aí pode vender alguma coisa a gente tem aqui sei lá depois a gente vê provavelmente vai ficar para o próximo vídeo então vamos pegar os tratores vamos pegar aqui os trator vou pegar os tratores melhores que tem né posso tentar vamos pegar esse trator aqui vamos pegar algum implemento já vamos levar ele para para qualquer terreno aí a gente vai escolher aleatoriamente o primeiro que vai pegar vai ser o cortador aqui será que tá certo é aqui mesmo de encaixar atrás mesmo vai dando uma resinha aqui de boa aqui eu acho que já já encaixa não só dá mais aí agora tá tá perfeito beleza vamos lá vamos levar para algum local eu vou começar lá por aqueles terrenos lá de cima galera o terreno da gente ali que a gente começa com ele né que acompanha a série desde o começo viu lá os primeiros vídeos sabe qual é o terreno que eu tô falando é aquele porque quando a gente começa o jogo a gente sai com começa com dois terrenos né um de plantio normal e um de grama é aquele primeiro de grama que a gente vai começar se eu não me engano faz tanto tempo que eu comecei que eu já me esqueci não mas a gente vem com dois terrenos é um terreno de grama e um terreno de plantio normal se eu tiver errado galera vocês me corrigem nos comentários viu mas se eu não me engano é isso mesmo é aqui já fica aqui em cima começar a passar navalha aqui para cortar tudo aí a gente já pegou o trator já vai lá em cima buscar vai aí ó só botar para cortar aí ó de boa tá vendo de bora esse na quest e a coisa mais linda aí ó cortando aí ó corta aí a grama moça ele não vai cortar aí é muito rápido para cortar galera ele vamos pegar aqui temos algum outro vamos pegar mais algum New Holland que tem por aqui tem um aqui vamos lá buscar o o de virar a grama né a debulhadora para gente poder virar a grama o caraca a debulhadora não é para gente virar a grama agora tá vendo foi até bom a debulhadora não é para gente virar a grama é para gente eleirar a grama né mas também precisa dela a gente precisa ir ler a grama para ficar aquelas filas de grama né para a gente poder ficar melhor para a gente fazer o feno para repassar com a máquina de feno você como a gente for produzir quem não viu os vídeos anteriores que eu já fiz isso já trabalhei com grama com feno com tudo isso então se você não viu dá uma olhada na playlist que tem lá tudo bonitinho direitinho certinho lá eu explico tudo certinho para vocês isso caso vocês não queiram ver queiram esperar por o próximo vídeo né que vai eu vou mostrar para vocês aí vocês fiquem ligados nos próximos capítulos mas isso aqui é para enleirar a grama a gente vai precisar comprar o para virar a grama mas ele é baratinho ele é aquele pequenininho redondinho lá que vocês viram eu vou deixar ela aqui mesmo vamos mostrar para vocês já aqui ó esse daqui galera cadê-lo para cá vamos lá antes de um bug galera em relação a esse virar a virar a grama que era o seguinte se você saísse do jogo e entrasse novamente a grama se virava automaticamente entendeu então eu não sei se a gente tem esse bug não faço a mínima ideia mas vocês podem fazer esse teste pronto é esse daqui ó máquina de virar feno a máquina essa daqui é para virar o feno né para virar a grama e essa daqui é para enleirar que foi a que a gente comprou então vamos comprar essa daqui também sobrou 12 mil tá de boa vamos pegar mais algum trator aqui vamos pegar esse amarelão aqui para a gente pegar o de virar a grama lá para a gente olha já terminou de cortar aqui tá vendo aí quando terminou de cortar aqui agora a gente só precisa virar ela depois enleirar ela e fazer o feno e transportar para onde a gente quiser mas com certeza não vai dar para a gente fazer isso tudo nesse vídeo aí a gente faz no próximo vídeo sim muitas pessoas não algumas pessoas me perguntaram se esse trator aqui era mod não galera não é mod é de uma atualização que saiu eu acho que foi a 1.0.10 alguma coisa desse tipo ou foi a 1.1 foi alguma coisa desse tipo foi algumas atualizações anteriores a a última tá que a gente tá agora que é a 1.1.0.3 aqui ó vamos pegar o virador de grama com esse daqui mesmo e aí esse trator aqui e aquela gradeadeira bem grandona saíram nessa atualização né tem até um vídeo também na playlist a playlist tem tudo que vocês quiserem galera o vídeo na playlist quando ele saiu quando saiu esses novos implementos eu fiz um vídeo específico só para mostrar para vocês a respeito desses implementos novos né então dá uma olhada lá na playlist como eu sempre digo que vocês encontram tudo 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 sobre o farm simulator quero é os os da uma conferir lá que tem tudo tudo mesmo beleza agora a gente só falta pegar o outro lá já vou botar esse trator aqui para virar a grama vai moço virar a grama aí olha ó ficou uma cor diferente tá vendo na grama já deu para vocês verem pronto vamos pegar agora o grandão aqui esse magnum aqui e vamos pegar o a máquina lá de feno de ensacar os fenos de fazer os fenos na verdade né ela é a mais pesada que exige mais então vamos pegar com esse tratorzão aqui mesmo eu vou arrumar um jeito falta 30 mil aí mais ou menos para a gente conseguir o dinheiro para comprar aquela outra máquina lá se eu não me engano aí tem um restinho de leite mas eu acho que o leite que a gente tem ali que a gente produziu da vaca e não vendeu né deixou lá não dá não dá para dar os 30 mil não eu vou me virar eu vou me virar galera pode ficar tranquilo no próximo vídeo com certeza eu vou dar todos os implementos aí para a gente continuar a nossa produção de fenos os fenos beleza só falta esse daqui agora aí dá uma rezinha aqui agora bonitinha agora vamos para lá pronto já está tudo aqui só falta aquele outro implemento lá que é para a gente pegar os fenos né é um coletor de fenos vamos batizar ele assim de coletor de feno só falta esse daí mesmo sim galera e deixa eu mandar um salve aqui para vocês né uma galerinha aí que pediu um salve então vamos mandar um salve aí para vocês para o Otávio Guimarães Otávio cara muito obrigado por estar inscrito no canal por sempre estar acompanhando os vídeos sempre deixando o like e se não deixou ainda deixa o like aí rapaz não só você mas todo mundo se não deixou ainda deixa o like aí se não deixou aquele engui só aqui porque tem um trator aqui que está no lugar dá uma rezinha também um salve para o Juan Costa Juan cara meu muito muito obrigado por estar inscrito no canal por sempre está deixando o seu like aí seu compartilhamento por tudo cara meu muito muito obrigado mesmo mesmo e um salvo também para o Thiago Thiago meu muito muito obrigado como eu sempre falo eu poderia falar né o nome todo mundo depois agradecer mas eu quero como se fosse assim agradecer especificamente a cada um de vocês assim como se fosse pessoalmente né então Thiago meu muito muito obrigado mesmo cara por estar inscrito no canal por fazer parte da família Henk né meu muito obrigado ao Otávio ao Juan ao Thiago e a todos vocês galera que estão inscrito aqui no canal beleza seus cruzos oh 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 vamos tirar esse trator daqui antes que ele atrapalhe o outro mas bom galera esse vídeo vai ficando por aqui né no próximo vídeo a gente faz a o resto da 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 produção do feno então se você gostou do vídeo deixa o seu like seu favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se completamente a vontade para se inscrever compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais galera o canal beleza de creusa seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui o é o o o o o o o